Eu vou estar aqui, tão certo como aqui eu respiro Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo, pode ser Um pouco de tempo, assim que eu vou estar aqui Tão certo como lá que eu respiro, vai você Tão certo como eu te falo, pode ser Respiro como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo, pode ser Um pouco de tempo, assim que eu vou estar aqui Tão certo como eu te falo, pode ser 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 É assim Deus está aqui Seguem, vamos lá, dão certo Não sinto como a que eu perdi O povo a pouco de Deus Não sinto como a que eu perdi Não sinto como a que eu perdi Isso, isso eu perdi Não sinto como a que eu perdi Não sinto como a que eu perdi Posso ouvir um amém Não sinto como amanhã Levantar Não sinto como eu O espírito那就 Vai! Como a que eu respiro Como a manhã que se levou Senhor, eu te falo e posso ouvir Senhor, eu sei que pode me ouvir Senhor, pode me ouvir Senhor, pode me ouvir Senhor, eu sei que pode me ouvir Senhor, pode me ouvir É o seguinte, é o seguinte Brincadeira é isso aí